Tu quer swing? Joga em mim, saca 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 em Saca, 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 sin forçar, maluco Saca, 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 sac Joga em mim, saia em mim, taque em mim seu rabetão Joga em mim, saia em mim, taque em mim seu rabetão Só com força eu dou tapa na raba a mão do ponto com pressão Saca, 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 tu força, maluco Joga em mim, saia em mim, taque em mim Fala em mim, saia em mim, taque em mim, taque em mim Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma